Tina, o que você está fazendo? Pai, você não entende. Eu entendo que está de castigo começando agora. Bob, deixa ela ir. Não, ela está de castigo, linda. Todos nós precisamos de um minuto para nos acalmar. Ei, Tina, se você sair por aquela porta, nunca mais será a minha chapeira. Pai, fica calmo, eu vou lá atrás dela. Fica longe daqui, tá me ouvindo? Nunca mais volte aqui! Você tá morta pra gente! Desculpa, pai, essa aí não tem mais salvação. Obrigado, Luiz. Isso ajudou bastante.